Já bota o capacete que é só de malandro fechou Peito ou respeito a vagabora? Eu mesmo não sei Por que minha alma desse jeito? Por que lá conheço maloqueiro? Que nem sabe falar direito Mas tem um pouco de Deus Por que minha alma desse jeito? Por que logo esse maloqueiro? Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no peito Mesmo me entregando no mundão Tu nunca soltou da minha mão E sempre teve ali pra me ajudar Mesmo eu não mantendo as orações Não dobrando joelho no chão Tu não postou me abandonar E a chuva vem pra purificar Mas vão tomar cuidado Que ela pode vir pra devastar Loucura A morte era a única opção Que eu tinha do meu lado pra me aliviar Mas não vou dar esse gostinho pro inimigo Senhor, me ajuda e protege seu filho Que na madruga a mente entra conflito E eu já não entendo do porquê de tudo isso Eu só queria minha casa, minha filha Nada vai voltar a ser como era o dia Nós tem que aceitar e acreditar Quem luta conquista, amar quem valoriza Tem tudo pra poder ser feliz na vida Pois sei que o mal olhado tem secado Mas Jesus tá preparado se tenta atacar E eu sei que lá de cima Deus tem me guardado E que o segredo é confiar e acreditar Porque me ama desse jeito Porque logo esse maloqueiro Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no peito Porque me ama desse jeito Porque logo esse maloqueiro Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no peito Mesmo me entregando no mundão Tu nunca soltou da minha mal E sempre teve ali pra me ajudar Mesmo eu não mantendo as oração Não dobrando gelho no chão Tu nunca gostou me abandonar E a chuva vem pra purificar Mas vão tomar cuidado Que ela pode vir pra devastar Loucura Loucura A morte era a única opção Que eu tinha do meu lado Pra me aliviar Mas não vou dar esse gostinho pro inimigo Senhor Me ajuda e protege seu fim Que na madrugamente entra conflito E eu já não entendo do porquê de tudo isso Eu só queria minha casa Minha filha nada vai voltar Pra ser como era um dia Nós tem que aceitar E acreditar Quem luta conquista Mas quem valoriza Tem tudo pra poder ser feliz na vida Pois sei que o mal olhado tem secado Mas Jesus tá preparado Se tenta atacar E eu sei que lá de cima Deus tem me guardado E que o segredo é confiar e acreditar Por que me ama desse jeito Por que logo esse maloqueiro Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no pé Por que me ama desse jeito Por que logo esse maloqueiro Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no pé Algo de Deus no pé Algo de Deus no pé Nossa